É para ti baby, high like yo baby É para ti, não te deixe envergonhar Pelaquelas que dizem descerem melhor Você arrasa que arrasa menina morena Pensar em criticar e julgar É o pecado que adoça todas as bocas, boqueira menina Línguas cumpridas mancham personalidade É a água limpa que limpa a sujidade menina Rosas do mundo e detalhes da vida Não te deixes, lá estarei, lá estarei O meu voto é para ti menina morena Quero ver te arrasar em todo lado menina O meu voto é para ti, lá estarei Nada de vergonha, na passarela ou passadeira Na piscina ou na praia, olharei em ti Não me traves de maladro ou bandida Você gosta mesmo assim do meu jeito Delirio quando passas, eu gosto do teu jeito menina Não me traves de maladro ou bandida Você gosta mesmo assim do meu jeito Delirio quando passas, eu gosto do teu jeito menina Teu jeito é cativante, meus sonhos e pensamentos é para ti Predita, apetitosa, talentosa, beleza africana Jeitosa criatura perfeita, sonriso rasgado Morena africana, beleza natural Cacau machiado, olhos café Péle de seda morena, africana, beleza natural Corpo vibrante, quero ver te vibrar em morena Quero ver te passar em morena Nada de preguiça, na passarela ou passadeira menina Quero ver te arrasar em menina Tua beleza é natural em morena Alevanta o pé, ombros heredidos O destino é pra frente Lá estarei apoiando-te Lá estarei apoiando-te Olha a fama te espera menina Lá estarei aplaudindo de morena Não me traves de maladro ou bandida Você gosta mesmo assim do meu jeito Delirio quando passas, eu gosto do teu jeito menina Não me traves de maladro ou bandida Você gosta mesmo assim do meu jeito Delirio quando passas, eu gosto do teu jeito menina Sejas um encanto a descobrir e não um canto coberto vergonha Quero ver te passar a xingar em menina morena Yeah, Shakira, yeah, Shakira, yeah Shakira, yeah, Shakira, yeah, Shakira, yeah, yeah Yeah, yeah, Shakira, yeah, yeah, yeah Shakira, yeah, Shakira, yeah Yeah, yeah, Shakira, yeah